Música É como ele diz, é só isso, não vai ser só Música Já não se ganha uma mulher comigo, não atira o meu começo Nem é preciso uma palavra, de caso nem seja nada, não vai ser amor Marinhosa é coisa do passado, vou te contar como é que tem que ser Já não se ganha uma mulher comigo, não atira o meu começo Agora eu comprei, pra lutar o carapê, o carapê, o amor O carapê, o amor O carapê, o amor O carapê, o amor O salão do chefe O carapê, o amor O carapê, o amor O carapê, o amor O carapê, o amor O salão do chefe O carapê, o amor 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 O carapê, o carapê, o carapê, o carapê, o carapê. 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 O carapê. O carapê, o carapê. O carapê, o carapê. 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 Elvis Presley. Suspicious smile. O carapê. 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 Amém. 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 Amém.